E aí galera, beleza? Aqui é o Fala Lugui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Seguinte, nesse vídeo eu trago pra vocês um jogo muito doido, galera, que é o Battlefield 1. Vai ser um videozão jogando uma partida aí de Conquest no Battlefield 1. E galera, só pra explicar pra quem não sabe o que é esse jogo. É um jogo de tiro, de guerra. Eu vou jogar aqui um modo de jogo que tem várias bandeiras pra gente capturar. E ao mesmo tempo tem 64 players jogando comigo. 32 pra cada time, beleza? Quem é antigo no canal já viu algum vídeo de Battlefield? Provavelmente eu comecei esse canal aqui postando Battlefield 3. Eu era muito viciado em Battlefield 3. Joguei um pouco de Battlefield 4. O Hardline eu acabei nem tocando, joguei uma vez só. Mas galera, agora que tem o Battlefield 1, eu vou provavelmente jogar bastante, ok? Deixa eu explicar pra vocês. Eu entrei atrás da porra de um tanque. Tá, vou nesse tancão aqui que se dane. Seguinte, galera. Esse jogo aqui tá em Open Beta. Uma fase aí de testes. Ele vai ser lançado em breve. E na real que essa Beta acaba amanhã. Nossa, rapaz. Tipo, foi uma semaninha de Beta só. E eu meio que demorei um pouco pra baixar o jogo, porque eu tava muito corrido. Mas seguinte, se vocês curtirem esse vídeo aqui, galera. Deixarem um monte de like. Eu tento gravar pelo menos mais um ou dois vídeos pra vocês desse jogo. Antes de acabar essa Open Beta. O lançamento dele vai ser, acho que mês que vem, no dia 21, se eu não me engano. O bagulho é assim. E eu com certeza vou comprar, porque eu sou um fã de Battlefield 1. E eu gostei muito, muito desse jogo, galera. Porque eles passam, tipo, na Primeira Guerra Mundial, tá ligado? E, mano, é um bagulho muito insano, velho. Muito insano. Não é aqueles jogos futuristas de merda, que tem arma laser. O bagulho bota aquelas armas, tipo, foda de controlar. Aquele estancão fudido. Da Primeira Guerra, do bagulho mais antigo, galera. Eu sou muito fã dessa época, assim. Nos jogos de tiro, né? Gosto muito de jogos assim. Então, por isso que eu acabei querendo jogar. E tem um carinha lá na frente, que é um sniper. Galera, eu vou jogando aqui. E tentando explicar pra vocês. Eu tô level 2, porque, tipo, eu acabei de começar a jogar. Tem nego level 50, que tá viciado nessa porra. Mano, essa porra não atira, mano. Eu vou vazar esse tanque. Vamos pra guerra. Vamos tentar matar os caras. Seguinte, esse concax aqui, galera. Basicamente, só tentar matar os malucos. Capturar as bombinhas. Morre, diabo. Vai aparecer um cara ali. Morreu. Beleza. Se você sabe, porque eu tô aqui, tem que dar um tiro na cabeça ou dois no corpo. Senão, o cara não morre. E se eu pego esse cara aqui por trás? Nossa, é um tanque inimigo. Fudeu. Agora fudeu pra mim. Mais tanque ali. Nossa, tem cara aqui. Ai, morri, viado. Então assim, galera. A gente vai jogando com o concax aqui, tipo, muito de boa, tá ligado? Você só vai por aí matando. Dá pra pegar avião. Dá pra pegar tanque. Dá pra pegar cavalo, mano. E o jogo, no geral, é muito, muito, muito insano. Beleza? Vamos jogar aqui. Não sei quanto tempo vai levar essa partida. O time que primeiro conseguiu 300 pontos, capturando aí as bases, ganha. E vamos jogando, mano. Matamos um, morreu um. Eu tô muito noob. Eu não tenho item nenhum. Não desbloqueei nada, porque eu acabei de começar a jogar. Então vai ter uns caras muito vício. E eu aqui sem nada. Mas eu tô jogando sniper, galera. E eu acho que vai dar pra, pelo menos, fazer uns kills legais. Se eu ver que eu não tô me dando muito bem, eu mudo de classe. Beleza? Tá, tem uns caras do meu time aqui. Vamos que vamos. E esse jogo me dá uma nostalgia, galera. Porque eu era muito viciado em Battlefield 3. Nossa, passei na cerca do time aí dando. Eu jogava feito um look. E, mano, tem cavalo no rolê, mano. Hoje já se viu um jogo que você anda de cavalo segurando arma, mano. Tome, Red Shot. Tome. Bom, pra quem é fã de CS e tal, eu acho que vai gostar muito desse jogo, galera. Ele não é tão competitivo, tá ligado? Ele é mais for fun, eu diria assim. Mas é um jogaço da porra. E o nome é Battlefield 1 por causa da Primeira Guerra Mundial, tá ligado? Eu achei que ia ser Battlefield 5. Daí eu fui ver, porra, Battlefield 1, mano. Nossa, tem um cara ali, galera. Ó, tem um cara aqui também. Não vara a parede dessa porra. Eu acho que não vara nada aqui. Vamos abrir essa porta. A gente chega destruindo a porta, tá ligado? Ó, um parça. Ah, não, é amigo. Eu achei que fosse um inimigo, galera. Cadê o cara que tava aqui? Ai, tomei bala de trás. De onde eu tô me atirando? Ah, fudeu. Tô tomando bala de outro lugar. Alguém me revive aí. E aí tem várias classes, galera. Que... Você pode escolher. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem a classe Assault. Assault, que é mais pra destruir tanques, eu acho. Aí tem o Médico, que é pra reviver os carinhas ou se curar. Support, que é uma munição mais pesadona. E o Scout, que é o Sniper. Eu vou tentar matar uns caras aqui de Sniper. Se eu ver que eu não tô me dando muito bem, eu vou mudar pra Assault ou pra Magic. Mas vamos que vamos, que o negócio é doido. Nossa, tem cara aqui já. Ah, mano. Como que não matou essa porra? Tem uma granada aí no maluco. Nossa, tem outros caras ali, mano. Tem uns caras ali atrás daquela porta também, galera. Pô, essa treta aqui tá muito doida, mano. Tá, tinha cara... Nossa, tem cara ali. Mano. Ah, não matei. Não foi na cabeça, não mata. Beleza, agora eu matei. Meu Deus, tá com gás. Mas que porra é essa? Um inimigo? Toma facada na cabeça, moleque. Que porra é essa aqui? É a arma de alguém. Tá, vamos ver se a gente... Ai, tem um cara aqui, galera. Morreu. Tem um cara ali. Peraí, cabecinha. Aí, errei. Meu Deus, não é tão fácil igual ser essa acertando a cabeça, não. O Sniper é foda. Mano, o cara não tava ali. Tô tomando bala de algum lugar. Tem um cara aqui. Tá que pariu, moleque. Pistola, pistola, pistola. Batei, caralho. Ah, morri pro cara que tava ali do lado. O negócio é muito insano, galera. É muito player jogando ao mesmo tempo. Mas tudo bem, tamo bem. 5 barra 3. Não tá ruim. Ok. Nossa, eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar nascer num... Avião. Putz, eu queria controlar um avião, mano. Na época de Battlefield, eu ia controlar o avião. Eu vou nascer, vou me tacar. Vou pegar o paraquedas. E já entramos em território inimigo aqui, galera. A treta tá comendo solta. Tem um cavalo ali. Nossa. Nossa, cuzão. Três inimigos. Ah, mas fodeu. Tô fudido. Tô fudido. Não foi na cabeça. Ah, tem muito cara aqui, mano. Tá atirando. Ah, tem cara em qualquer lugar, filha da puta. Chupa essa galera lá, caralho. Nossa, moleque. Esse jogo aqui é muito insano, galera. O cara foi pra onde? Onde foi parar esse maluco, mano? Nossa, o cara zarpou. O cara fugiu, galera. Chegando em território inimigo aqui. Ah, tomei bala. Meu Deus do céu. Tinha dois caras ali. Três caras atrás de mim. Não deu certo essa tática de ir em território inimigo, galera. Vamos tentar nascer em território... Pera aí. Eu queria nascer em alguém. Mano, eu vou nascer nesse avião de novo. Só que um pouco mais longe da base dos caras. Eu já me taco. Nossa, eu acho que eu usei o paraquedas muito longe do chão. Vou tomar bala... Vou tomar bala do céu, mano. Pera aí. Ó, ali é um ponto que dá pra gente capturar, galera. E a gente começa a ganhar mais pontos. Nossa, tem um sniper lá na puta que pariu, mano. Pera aí. Vou botar 300 metros. O bicho tá longe, hein. Ah, não vai dar pra acertar, mano. Os caras tão muito longe. Ah, fodeu. Vamos na cidade mesmo, que eu gosto de ser... Sniper agressivo, galera. Pegar os caras de frente a frente. Tipo assim, ó. Na cabeça, molecote. É amigo, que susto. Mas eu acho que não vai dar muito certo a gente ficar jogando sniper, galera. Ai, meu Deus do céu. Eu apertei o botãozinho de faca. Vai, leva a faca, viado. Não morreu pra faca, galera. Pera aí. Será que alguém me revive? Se tivesse algum médico amigo jogando comigo, o cara podia me reviver. Mas eu tô jogando muito sozão. Isso aqui daí é complicado. Bom, vamos tentar usar a classe médica, galera. Aqui daí a gente pode ajudar o povo do meu time, tá ligado? E tal. Nossa, eu nasci num... Num tanque aqui, mano. Vamos tentar de tanque, então, mano. Vamos dominar essas porra. Atirando na árvore. Eu vou atirar em tudo, rapaz. Tomara que o cara que controle esse tanque seja bom de direção, mano. Tem o cara aqui. Caralho. Esse carro aqui é inimigo. Mata, 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 mata. Nossa, explodimos a porra toda. O esquema é jogar dentro dos tanques, galera. Esse inimigo ali, ó. Nossa, não dá pra chegar nada nesse tanque. A visão é ilimitada, mano. Explodiram o meu tanque. Sério isso? Um tanque matou o meu tanque e fudeu a porra toda. Vamos voltar onde a gente tava naquela treta ali, galera. Era aqui na cena. Tá. Ó, a gente tá com 57 pontos. O time inimigo tá com 87. Então, tamo perdendo. Vamos mudar isso. Qual que é essa arma? Nossa, mano. Nunca joguei com essa porra na minha vida. É boa. Gostei, gostei, gostei. Ai, acabou minha bala, cuzão. Quantas balas tem isso? Dez balas só, mano. Que merda. Nossa, tem um sniper atrás de mim. Inimigo aqui. Ai, morri. Meu Deus, galera. Não é nada fácil jogar esse Battlefield 1. Os caras já estão muito viciados. E eu não tenho nível pra pegar, tipo, armas mais fortes e tal. Você tá ligado? Até posso pegar aqui. Mas não sei nem se eu tenho grana. Vamos com a arma inicial aqui mesmo. Vai, mano. Vamos na skill, vai. Bom, entrei dentro de outro tanque. E eu tô no lado lateral do tanque. Mas tem uma metralhadorazinha que dá pra meter bala. A gente vai tentar pegar essa B aqui. Eu vou vazar esse tanque. Encontrar os caras aqui dentro. Tem alguém por aqui? Tá vazio. Tem um cara aqui. Caralho. Mete bala demais até. Vamos lá. Tentar capturar o objetivo, galera. Ganhar ponto. A gente tem que fazer pra ganhar ponto. Nossa, tem um sniper no morro lá. Certeza que ele vai tentar me matar. Vou jogar uma granada na cara dele lá. Tome bala! Beleza, galera. Tamo conquistando aqui, ó. Botamos a nossa bandeirinha ali. E agora vamos ver pra onde que a gente vai, moleque. Nossa, eu tô tomando bala de sniper. Mas que barulhinho gostoso, mano. De sniper, galera. Eu jogava muito de sniper no... É aquele cara lá, ó. Ah, não tem condições. Não tem condições. Tá muito longe. Eu jogava muito de sniper. Porra, de onde que eu morro, mano? Não tô vendo mais nada. 10 barra 7. Ainda tá bom. Esse é o cara que mais matou do meu time. Mas no outro time tem o cara que matou 21. Meu Deus, galera. Tá, eu quero ir pra combate mais próximo. Vamos colar nesse carro aqui. Que tá dentro da bomba C. E vamos ver se a gente acha alguns inimigos aqui. Vamos ficar dentro desse tanque. Dentro do tanque ninguém mata a gente. A não ser que chegar um outro tanque fodidão. E chamar pra treta. Ai, meu Deus do céu. Bem o que eu não queria aconteceu. Ai, meu Deus. Pô, dois caras aparecendo ao mesmo tempo. Galera. Estou no bando. Vou voltar para o meu sniperzinho. E tentar ficar mais safe. Fazendo o seguinte, ó. Pera aí. Vou nascer lá naquele lugar de novo. Onde tinha um carrinho no meio da guerra. Vou sair dele. Vou tentar buscar um spot. Porra, tá pegando fogo, meu. Mas que porra é essa, mano? Pega até fogo o bagulho, velho. Pera aí. Vamos ver se a gente acha algum inimigo aqui, ó. Mais marotando, tá ligado? Nossa, mas já tô tomando bala de algum lugar. Nem sei da onde. Só sei que morri. Só sei que nada sei. Tá. O problema... Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou sair do meu squad. Tem dois... Tem eu e mais um cara. Eu vou para um squad que tem quatro players. E aí eu vou começar a nascer onde eles estiverem, tá ligado? Jogar junto com os malucos, mano. Não dá para jogar sozinho. Beleza. Agora tem dois parces aqui junto comigo. Um deles é uma estrela. Que eu não sei o que faz. Espero que seja um médico. O outro é sniper igual a mim. Já tô tomando bala, velho. Deve ser dali que eu tô tomando bala. Tá tudo neblinado, mano. Dá para enxergar bosta nenhuma. Tá. Agora eu tô com os caras do squad aqui junto comigo. Vamos ver se a gente domina essa C. Tem que olhar essas janelas. Os caras ficam nessas janelas. Aqui um cara. Como é que eu vou matar aquele cara, mano? Arroma essa porta aí. Arroma essa janela. Vamos entrar ali. Vamos entrar aqui, galera. Se tiver um cara ali em cima, a gente pega na faca. O cara foi esperto. O cara vazou. Tem um cara aqui. Meu Deus! Essa neblina tá me matando. Caralho. Os caras botaram fogo onde eu tava, mano. Meu Deus do céu. O que é que está acontecendo? Tem um cara morto ali. Tem um cara ali. Nossa, não dá nem para ver o cara direito. 87. Ah, viado! Eu vou atrás daquele cara, galera. Meu Deus do céu. Nossa! Alguma coisa explodiu. Tome! Beleza, matamos esse. Faquita! 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 Ai, que merda! Ai! Se for de frente pro cara, ele tem tempo de atirar. Se for de costas, é uma porrada na cabeça. O cara já era, galera. Tá. Tá meio empatado. Eu vou nascer nesse avião aqui, muito louco. E eu vou me tacar, tá ligado? Eu gosto de fazer isso, mano. Não sei porquê. Nossa, já cheguei aqui na frente de um cara. Ah, mano. Olha o azar da criança. Nasço em cima de um cara que já tá me matando, já. Porra, que bosta. Tá, treta tá rolando aqui mesmo. Eu vou nascer nesse meu parceiro. Um pouquinho mais afastadinho. Vamos lá. Bora! É... Eu nasci num tanque, na real. A gente tem que dominar aquela D ali, ó. Tem um cara ali. Ah, mano. Não acertei na cabeça dele. Ô, louco. Não morreu, bicho? Mas alguém matou ele. Beleza. O importante é eliminar. Tem alguém ali, ó. Na cabeça! Moleque, aqui joga CS. Aqui é Alp. Nossa, o cara ali. Só vi ele sendo explodido. Beleza, galera. Essa D aqui, acho que a gente vai conseguir dominar meio que de boa. Um parceiro aqui. Olha o cara ali, mano. Ah, eu mirei na cabeça certinho, mano. Boa, morreu. Não sei nem se foi headshot isso, mas... O importante é que tá morto, mano. Tá no chão, tá valendo. Beleza, galera. Vamos virar essa porra, mano. Eu gosto de jogar pelo objetivo, não por kill. Vamos ficar junto com esse tancão aqui. Quais bandeiras são nossas? A C, a D, a G. Tem que pegar a E, a F ou A ou a B. Eles são com 4 e a gente tá com 3. A gente tá perdendo por causa disso. Nossa, tão capturando essa nossa C aqui, mano. Quem que é o filho da mãe? Quem que é o desgraçado? Parece que tem mais player no time inimigo, porra. Toda hora tem cara em todo lugar. Nossa, mano. Onde eu caí aqui não dá pra fazer nada. Vamos ver. Tem que ter algum player inimigo por aqui, galera. Porque eles tão capturando ali o objetivo. Ali um inimigo. Ah, mano. Tem cara atrás de mim. Aí fode. Ah, perdemos. Já era. Tentar dar a volta aqui. Aqui o cara. Aqui o cara. Infeliz, mano. Infeliz. 15 barra 12, galera. Não tá nada mal. Vai, fala a verdade. Não tá nada mal. Bom, o C é onde a gente tava perdendo, né? Vamos tentar nascer nesse F aqui, ó. Vamos dominar essa bodega. Onde que eu tô? Dentro de um tanque. Vamos pra outra parte aqui, ó. F3. Onde que vai ali? Outra janela. Não mudou nada. Deixa eu ver se tá de boa aqui. A gente pega... Ah, isso aqui tá vazio, mano. Isso aqui é só nós. Morou. Vamos... Eu acho que eu vou entrar nesse tanque de novo. E tentar... Chegar a outra bomba. Pera aí, caralho. Ah. O tanque é tão lerdo que eu correndo sou mais rápido. Não, mentira. Não é tão lerdo assim, não. Beleza. Entramos de volta. Vamos ficar olhando aqui a parte da frente, mais ou menos. E agora a gente tá indo... Pô, agora a gente tá dominando quase todas as bombas. Os caras só tem uma bomba, galera. Bomba não, mano. Porra, joga o CS e fala bomba. Bandeiras, porra. Partiu, mano. Partiu. E vocês viram que são partidas demoradas, galera. O negócio que dura mais de meia hora é bruto. Eu quero pegar esse cavalo. Meu Deus! De cavalinho no rolê, galera. Que foda, mano. Tá. Será que... Nossa, mano. Tem que dar a volta ali. Não pode subir naquele espinho ali. Ó, galera. Essa base em si aqui é deles. Vamos vazar. Vamos tentar pegar esses caras aqui por trás, ó. Subir nessa escada. Ficar camperando. Que sniper é camper, mano. Sniper tem que camperar mesmo, tá ligado? Aquilo ali é parceiro. Onde tem inimigo? Ô, louco. Mas tá vaziozão essa ser... Tá nada, fi. Olha os caras aqui. Morre capeta. Nossa, joguei a granada num lugar, tipo, muito alheio. Os caras vão aparecer pra matar já já, velho. Vou ter que ver dentro... Aqui mesmo que esse cara tá, mano. Pô, essa pistolinha é uma bosta também. Morre, filha da puta. Não mexe comigo, não. Que o bicho é bravo. Nossa, minha vida tá na merda. Eu acho que um peido eu morro. Onde tem gente? A C... Nossa, não capturamos a C ainda. Barulho de... Sei lá. Vou tentar ajudar o cara aqui. Vou dar no meio da guerra aqui. Nossa, vou morrer. Dei um hit nele, galera. Mais um ele morre. Peraí, vamos ficar aqui esperando. Onde vai surgir essa desgraça? Tem um cara aqui nesse gás, mano. Que diacho de gás é esse, velho? Isso aqui, pula, pula. Tem um cara aqui, ó. Acabei de ver ele entrando. Nossa, um não, mano. Tem 30 caras aqui. Ah, deu merda. Não vou conseguir aguentar contra tudo isso. Sobe essa escada. Sobe a escada, meu filho. Tua vida depende dessa escada. Meu Deus do céu. Ah, tem muito cara aqui, mano. Tem muito cara aqui. Eles não perceberam ainda a minha presença. Deixa eu pegar esse cara aqui na faca. Errei a bala na cabeça. Ah, mano, errei tudo. Errei tudo. Fodeu, fodeu. Vaza, vaza, vaza. Cadê? Três balas. Vou subir. Ah, não dá pra recarregar subindo. Ô, merda. Vamos recarregar aqui. Cadê os caras, galera? Os caras, eles estavam meio por aqui, tá ligado? Só que... Não é fácil de encontrar e meter uma bala na cabeça e... Ali, ó. Peraí, fica paradinho. Boa! Tá, vamos ver se tem alguém dentro dessa bosta aqui. Dá pra pular a janela? Dá pra pular a janela. É aqui que tinha uns caras, né? Eles estavam aqui. Eles devem ter avançado já. Amigo. Bom. Ai! Vou morrer. Da onde? Diacho. Não sei da onde eu tomei bala, velho. Ah, tem um cara aqui. Nossa! Que bala monstra. Isso aqui é amigo. Valeu, galera. Pelo reforço. Tem um cara aqui. Que porra é essa, mano? O cara não toma dano, não, mano? Dei uma bala no cara, o cara tomou 14 de dano. Bom, beleza. Isso aqui é nosso, galera. E o jogo tá pau a pau, velho. E eu matei 19 caras. Gosto assim. Matando pra caralho. Vamos lá. Agora... Ah, agora a gente perdeu, mano. Agora a gente perdeu. A gente não tem nada de objetivo. Aí fode. Aí fode. De cara com o maluco com essa merda dessa Alp. Que não mato num tiro. Meu Deus do céu. Tá. Vamos testar uma outra classe, galera. A classe Assault. Eu acho que é a arma que eu ainda não peguei pra testar. E deve ser boa, tá ligado? Não deve ser ruim. Eu vou tentar nascer aqui. Putz, não sei aonde eu nasço. Tô pensando em nascer aqui, ó. E tentar capturar aquele bagulho ali, ó. Sozão. Nossa, rapaz. Vou tentar capturar sozinho, galera. Pra jogar meio que pelo objetivo. Isso aqui que eu apertei, eu tô correndo. Parece um maníaco correndo. Vou tentar pegar aquilo ali junto com aqueles meus parças que tão vindo. Mais pra gente ganhar ponto do que pra eu ganhar kill, tá ligado? Tem um cara no meu time 23 barra zero. Ele deve tá jogando de tanque, mano. Não é possível. É esse cara aqui. O cara tá 23 barra zero. Eu vou entrar no seu tanque, meu filho. Vou com você. Partiu, mano. Só vai pra onde você for, eu vou. Tem quatro caras no tanque junto com o maluco, galera. O pain de nível. Aí sim. Tá, onde que esse cara tá indo? Vamos dar uma olhada no mapa. Eu acho que a gente tá indo pra F. Parece que ela tá sendo dominada. Ah, eu acho que esse cara aqui é boa, galera. Ele foi dentro do tanque, matando quem passa na frente dele. Pegando os objetivos. E não morre nenhuma vez. O cara é um mito. Tá, eu já não tô mais entendendo onde que a gente tá, o que tá acontecendo. Quando chegar pertinho da bomba, eu vou vazar desse tanque. Ah, o tanque ficou parado. Vamos pra guerra. Tem um cara ali. Morreu, será? Vamos ver qual é que é dessa arma, galera. Ela deve ser boa só de perto, não deve ser boa de longe. Tá porra, cuzão. Tem tanque pra cá? Tem um cavalo ali. Eu quero um cavalo. Sai. O cavalo é meu. Você sai também. Tira o olho do meu cavalo. Ai, meu Deus do céu. O que que aconteceu? Ah, bom. Achei que tinha travado. Achei que... Achei que aí ia piquitar do jogo, galera. Beleza. Pegamos o cavalão. Agora partiu. Ah, é uma coisa que eu nem lembrei de falar. Esse jogo tá bonito pra caralho, galera. Tá pesado, sim. Olha, tem um cara ali. Dá pra matar ele um cavalo? Que porra de arma que é essa que eu tô usando? Mói, filho da puta! Ai, fodeu. Ah, mano. Esse cara tá me tirando, velho. Ah! Meu cavalo. Você não vai matar, não, meu filho. Quando eu tô dentro do cavalo, eu tô usando uma shotgun. Tem uma porra de uma espada, mano. Que porra é essa, velho? Não faço a menor ideia, galera. Ainda tenho muito o que aprender sobre esse jogo. Calma, o cavalo não passa por aqui. Vamos... Vamos deixar nosso cavalinho aqui, galera. Recarregar essa arma. Vamos dominar essa bomba C aqui. Agora com arma de... Close range, né? Pra matar os caras mais de perto. Nossa, eu achei que fosse um cara essa porra aqui. Mano, vamos na batalha aqui. Vamos no meio da guerra. Os caras ali, ó. Não morreu. Ah, não, mano. Não começa com essas putarias de me atirar de longe, não, mano. Matei um. Ai! Tô muito sem vida, muito sem vida, muito sem vida. Vamos pelo flanco aqui. Olha o cara ali, mano. Ah, mano. Fudeu. O cara é assalto. Ele tem arma mais forte que a minha, mano. A minha é pra pertinho, só. E morri... Pra um sniper em cima do morro, galera. Bom, no geral, o jogo tá muito, muito fluido. Muito gostoso. Curti pra caralho. Agora o meu time começou a dar uma dominada. Eu acho que a gente vai acabar conseguindo aí, ganhando. E vamos nascer aqui nesse tanque. Que é onde a treta tá com menos solta. E vamos pra lá, ó. Vamos naquela D. Nossa, mano. Tiro de tanque pra todo lado, galera. Eu acho que na minha esquerda aqui já vão ter uns inimigos. Que eu dei uma olhada. Ah, não. Puta que pariu, mano. Explodiu alguma porra do chão. O cara não morreu? Tá de sacanagem, mano. Esse cara não morre, não. Puta que pariu? Aceita morte, cuzão. Tá. Tô vivo, galera. O cara que tava comigo morreu. Nossa, velho. Tem alguém me perseguindo em algum lugar aqui. Vamos entrar nessa janela. Barulho de arma. Onde foi? Não sei. Talvez tenha algum cara aqui dentro. Eu nem... Nem tô ligado. É, ó. Tinha. O cara matou. Beleza. Ah, meu Deus. De novo aquele bagulho do chão que explode. Cacilda. Que porra é essa aqui, mano? Sei lá, galera. Tem umas paradas meio antigas, assim. Que eu não tô ligado o que que é. E o cara tava atirando pra cá. Bom, já não tô achando mais inimigo nenhum. O negócio tá ficando chato. Tem alguém me atirando. Tá, eu acho que... A galera tá pra... Nossa, tem cara atrás de mim. Ah, mano. Ô, eu não acho ninguém. E aí aparece um cara atrás de mim e me mata. Vamos voltar a jogar de scout, galera. Eu acho que eu manjo mais jogando com o sniper. Tentando jogar aí mais stealth, tá ligado? Mais safe. E aí quando eu tenho alguma oportunidade, eu pego e avanço. Puta que pariu. Isso aqui é um amigo ou é um inimigo? É um amigo. Nossa, moleque. Ah, eu ia matar esse cara. Matei esse. Eu vi um cara passando aqui. Não sei como, mas eu vi. Tô preso! Ai, meu Deus do céu. Fudeu. Mata o cara mesmo preso, mano. Que não tem tempo ruim, não. Puta que pariu. Será que eu vou ficar bugado pra sempre? Caralho, cuzão. Eu vou ter que... Eu tô preso dentro de um trem, mano. Que bosta que eu fiz sem querer, galera. Tá, a gente vai ter que... Aí. Desbugando. Só ficar no contra. Ficar agachadinho que deu bom. Ali, ó. Tem um cara ali, galera. Deitadinho que deve estar de sniper. Nossa, agora o cara tá correndo, mano. Peguei o cara correndo, molecote. Tem um puta de um tanque ali. Um cara vindo aqui muito doido. Ai, meu Deus do céu. Vou morrer. Puta, que pariu. O que que tá acontecendo aqui, mano? Ah, morri. Não sei nem da onde. Tá, morri... De um tanque gigantesco. Sei lá que dia. Acho que eu morri de um cara do trem. O trem que eu tava bugado agora há pouco. Me matou, galera. Bom, vamos nascer lá onde tá rolando a treta mesmo. Tá quase acabando. Mais alguns minutinhos. Ó, o trem lá tá passando agora. Tem um cara aqui. Errei. Nossa, mas errei muita bala agora. Às vezes é mais difícil acertar o cara de perto que de longe. É amigo. Ah, talvez seja por isso que eu não matei esse cara. Era amigo e não morre, né? Tá, a treta tá concentrada aqui, galera. Vamos ver. Nossa, mano. De novo esse trem me matou. Onde já se viu o trem atirar em pessoa, mano? Tá doido? Tá, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou nascer... Eu não sei se eu nascer... Eu acho que eu vou nascer nessa B, galera. É um lugar mais deserto. Mas provavelmente tem player. Ó, estão tentando dominar o bagulho aqui, mano. Vou dar uma granada ali. Vamos ver quem é que tá tentando dominar essa minha bomba. Quem é o maluco? De cavalo? Ah, não. Mata você, mata o seu cavalo. Não, mentira. Não mata cavalo que eu não mato animal. Nossa, toma esse double kill. Headshot, bônus na cabeça. Triple kill. Quase peguei mais um ali, né? Tá, só preciso achar o cara que tava aqui que tinha um ainda. Bala aqui. Ai, puta que pariu. Matei mais um. Meu Deus do céu. Aqui é um tiro de sniper e finaliza com a pistola, moleque. Quatro kills só nesse bombe aqui, galera. Aprendam a defender um... Um bombe. Vou pegar esse carrinho aqui. Vou vazar daqui e tentar voltar pra onde tá tendo a ação. Porque isso tá quase acabando, galera. Ah, vou atrapalhar esse cara aqui, mano. Deu ruim. Beleza. Não morrer atropelado, morrer na bala mesmo, filho. Aqui não tem essa. Ô, louco. O cara tava quase revivendo ali. Que isso, meu carro tá muito doido. Puta que pariu. Alguém me encontrou aqui em algum lugar. É um sniper ali, ó. Puta, galera. Agora fudeu, mano. Treta de snipers aqui rolando. Tem que encontrar o cara. Nossa, o cara jogou um gás tóxico e um cavalo correndo do meu lado. Mas que... É muita coisa doida acontecendo ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Cadê esse cavalo? O cara pegou o cavalo e vazou. Que cagão. Ali, ó. Ah, mas agora você vai tomar a bala do ano. Errei. Mais uma. Mais uma tentativa. Você errei. Tá. O cara tá no cavalo... Mano, o cara tá no cavalo com a espada. Morreu. Não tem problema, não. Ó, ali tem inimigo, galera. Ah, mas essa B aqui é minha. Vou proteger essa porra. Errei. O cara tava parado e eu errei, mano. Matei um. Ah, ou foi assistir, acho. Matei um paradinho. Não tem pra ninguém. Não tem... Para ninguém ali, amigo. Galera. Muito doido esse jogo, mano. Muito doido. Acho que eu nunca me diverti tanto com um jogo de tiro na minha vida inteira. Com certeza eu vou comprar essa porra. Com certeza eu vou trazer mais vídeos pra vocês quando for lançado. E se você viu até aqui, mano, deixa seu like que eu vou trazer outro vídeo de Battlefield 1. Beleza? É isso. Vai acabar a qualquer momento. Ganhamos de 300 a 279. É isso aí, galera. Deixa o like se você viu até aqui, se você gostou. Vamos ver aí como é que a gente foi. Eu me dei bastante bem de sniper. Consegui fazer uns kills legais. E... Eu acho que no fim das contas eu matei uns 30. É, matei 33. Morri 18. Não tá ruim. Pra uma pessoa que acabou de começar a jogar. Eu peguei uns 2, 3 levels só nessa partida. E é isso aí, então, galera. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Tamo junto. É nóis. Falou! Até a próxima. Al rei. Falou! Vamos lá.